Muita gente que tá começando chega no mundo dos Marketplace ou no mundo do e-commerce e não sabe por onde começar, não sabe qual o melhor canal pra começar. E vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre os principais canais, as principais apostas pra você começar o teu negócio ou trazer a tua empresa pra vender online. Eu sou Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria em vendas por Marketplace de toda a América Latina. Hoje nós temos mais de 2,5 bilhões de faturamento anual feitos em Marketplace dentro dos nossos clientes e alunos aqui na Universidade Marketplace. E se você curtir, deixa aqui o teu like já no vídeo, se inscreve no canal e é importante ativar o sininho depois, porque senão você não recebe as nossas notificações. Então vamos junto, bora acelerar e vamos falar sobre por onde começar. Quando a gente fala sobre começar, primeiro ponto que a gente tem que entender de forma efetiva o que eu vendo e quais as complexidades do produto que eu vendo. Se eu vendo um produto que ele é grande, eu tenho que pensar em canais onde eu consiga ter uma logística facilitada pra enviar esses produtos de grande porte. O que eu tô querendo dizer? Se você vende móveis muito grandes e você não tem nenhum tipo de produto padrões correios, você tem que escolher um Marketplace que te dê mais flexibilidade na logística. E muitas vezes pode vir na tua cabeça, pô, mas o mercado livre é o maior. Então eu vou pra lá, né? Como mercado livre? O mercado livre não é muito bom pra logística de pesados ainda. Até você entrar na Melinete, que são produtos até 50kg, 1,50m de maior medida, 3m da somatória total. Você vai conseguir trabalhar legal esses produtos lá também. Mas ao mesmo tempo você pode ir pra Americanas, você pode ir pra Amazon, você pode ir pro Magazine Luiza, onde você consegue colocar sua logística em produtos que fujam do padrão normal dos correios. Quando eu olho pra esse perfil de produto também, a gente tem os descartes, né? Que a gente vai tirando. Mas quando eu vou olhar pra canal, é muito importante eu olhar quais são os mais bem posicionados. E vamos trazer uma realidade hoje. O nosso mercado, ele praticamente tá dividido entre mercado livre como o primeiro, depois a gente tem Shopping Magazine Luiza, Americanas, né? Vindo, puxando ali dentro. E aí a gente tem Amazon Via e Carrefour, meio que hoje no mesmo nível em retorno para o seller, tá bom? Em número de companhia você pode ter outra realidade, mas eu não tô aqui pra analisar o balanço com você. A gente gosta de analisar balanço, mas não é o balanço que eu vou analisar aqui com você nesse exato momento. Quando eu olho pra esse comportamento, a gente tem que ir sempre buscando a viabilidade do nosso negócio. Todo negócio que começa, ele tem uma primeira meta. E essa primeira meta normalmente tá envolvendo faturamento, desempenho, porque você precisa viabilizar o teu negócio. E pra viabilizar o teu negócio, você tem que tá em canais que vendam mais. Então comece olhando para esses canais. Depois que você olhou pra esses canais, você tem um outro ponto, que é a concorrência. Quando a gente compara esses canais que eu falei, aqui dentro a gente tem dois canais que hoje não exigem a nota fiscal na venda comprovada dentro do seu portal, que é a Shopee e a Amazon, neste exato momento que esse vídeo tá sendo gravado. Quando eu olho pra esse sinal, eles partem do ponto de que, ah, se a pessoa não emitir, é um problema dela, ela que se entenda com a justiça. Mas isso fomenta um mercado que não é competitivo, um mercado que não traz a formalidade. Então se você tá no mercado informal, isso é um problema seu, nesse aspecto, tá, de não ser legal, eu não estimulo a nãoição de nota, eu acho que os nossos negócios têm que ser duradouros. A gente tem que emitir nota fiscal e fazer tudo correto. Dentro desse ponto, você vai olhar com carinho pra esses canais, que é onde tá a tua galera. Mas, se você tem um negócio que já tem uma carga de imposto, se você tem um negócio onde você tem um custo, é mais fácil você competir com o mercado que todo mundo emite nota fiscal, ou competir no mercado onde as pessoas estão fazendo o que quer. Então você já descartaria, né, Shopee e Amazon do seu quadro. E nós somos parceiros de todos eles, tá bom? Mas aqui eu tô trazendo insights coerentes pra escolha do teu canal. Porque escolher o canal é muito fácil, eu virar e falar assim, ah, Shopee tá no hype, bota Shopee pra vender, vai pra Shopee. Cara, Shopee tem um ticket médio baixo. Então se o seu produto tem um ticket médio acima de 70, 80 reais, ele não é um bom produto pra performar na Shopee. Segundo ponto, nós temos 2,5 bilhões de faturamento no ano dentro do nosso negócio aqui como Universidade Marketplace, tá? A gente atende empresas de 1 bilhão de faturamento por ano, 4 bilhões de faturamento no ano, tá? Mas aí somando todos os negócios físicos. Aqui eu tô falando só de venda online dentro do Marketplace, tá? Tem 2,5 bi que são faturados pelos nossos clientes e alunos em todos os Marketplace. Eu não tenho nenhum seller aqui dentro hoje que venda 5 bilhões de reais dentro da Shopee no mês. E a gente tem vários sellers que já vendem mais de 1 milhão, 2 milhões, 10, 12 milhões em outros Marketplace. Então quando a gente olha pra esse cenário, também existe um teto, porque o ticket é baixo. Comparado, tá? Um seller de 10, 12 milhões de faturamento no mês. Isso é estatística de um número de uma grande operação. Um ticket médio de 300 reais em média. Dentro da Shopee, esse ticket é de 40 reais. Por quê? Porque ele estimula o ticket baixo. Ele estimula promoções, itens até 10 reais, 20 reais, 30 reais. Então se você tem itens nesse aspecto, é interessante que você olhe pra esse canal. Por isso que não existe canal perfeito. Ao mesmo tempo, a gente tem o mercado ali fazendo mais de 1 milhão de pedidos por mês. Quando eu olho pra Magazine Luiza, acelerando muito, estimulando a gente com frete grátis. Então se você tem um padrão correio, um perfil correio no seu produto, que possa estar no Magalu Collet, ou dentro do Magalu Entrega, só de maneira geral, usando o correio, hoje o Magazine Luiza, se você tiver uma pontualidade acima de 97% com as suas postagens feitas até o dia seguinte, você vai ter o frete grátis por conta do Magalu pra produtos a partir de 79 reais. Desde que o frete não passe de 70 reais pro seu cliente na ponta. Então isso tá proporcionando pra gente, por exemplo, venda saindo de São Paulo pra entregar no Mato Grosso, com frete grátis pro nosso cliente. Então se eu olho pra esse aspecto, o mesmo produto que eu vendo hoje na Americanas, ou dentro do Mercado Livre, é a 150 reais, eu vendo ele a 89 reais, dentro do Magazine Luiza, com muito mais lucratividade nesse aspecto. Então também é um outro fator. Mercado Livre é o maior canal, é o maior faturamento, então tem de tudo, tudo vem de lá. A Melinete hoje é uma grande força desse canal, que é a sua logística, o fato de você poder colocar num ponto de envio, a entrega chega amanhã, os fretes muito agressivos, tem o fulfillment muito bem desenvolvido, assim como a Americanas tem o seu fulfillment também, sendo muito agressiva, na política de frete grátis, da própria Americanas. Então cada canal tem o seu lado bom e a sua particularidade. Quando eu olho pra esse cenário, também tá ligado a repasse. O que é repasse dentro dos nossos canais? O repasse é quanto tempo você recebe o seu dinheiro. Então quando eu vou olhar pra repasse, eu tenho um repasse dois dias após a entrega no Mercado Livre, depois ele pode ser até antecipado ali dentro. Então quando eu olho pra antecipação, você pode antecipar no mesmo dia que você fez a venda. O Magazine Luiza tá com repasse semanal, então também é muito agressivo. Americanas hoje repassa quinzenalmente. Aí a gente tem a Shopee, a Shopee repassa sete dias após a entrega do seu produto, se o seu cliente avaliar que recebeu. Ou ele repassa 14 dias após a entrega do seu produto, se o cliente não avaliar que recebeu. Então isso aí traz uma média de 25 dias pra receber no seu negócio. Aí a gente tem Via com dois ciclos dentro do mês também, um canal muito crescimento, um canal acelerando bastante, com seriedade. A gente tem Carrefour, que acabou de fazer o movimento de ampliar a sua logística, lançando finalmente nosso Carrefour Envios. Então também trazendo a competitividade tem uma grande força, que é um cartão absurdamente divulgado e difundido no Brasil, com alto faturamento, com alto parcelamento. A gente tem FBA da Amazon, como o Fulfi Muti da Amazon, funcionando muito bem com clientes primes pra poder comprar o teu produto. E aí também é um ponto que você tem que avaliar. De maneira geral, os negócios começam por Mercado Livre, Magazine Luiza e Americanos. Shopee tendo sempre essa ressalva do repasse, porque sempre que alguém me fala por onde começar, quanto de capital de dinheiro você tem. Isso vai tomar a decisão do teu negócio. E se você tá perdido ainda e não sabe o que fazer, eu quero que realmente você fale com a gente. Tem um link aqui embaixo pra você chamar o nosso time e bater um papo, contar um pouquinho mais do teu negócio. Se você tem uma loja, um e-commerce, uma loja física, algo do tipo, tá vindo do físico pro digital, tá vindo do e-commerce tradicional, da loja virtual, pra dentro dos marketplaces e quer falar com a gente, vem contar um pouquinho da tua história pra ver como é que a gente pode te ajudar. e a gente vai acelerar junto nesse mundo maluco dos marketplaces. Então bora, vamos junto, um grande abraço e até mais.